canal manulo games diversão informação para você fala aí mano lá do youtube beleza é nós aí sejam bem-vindos ao canal manulo games eu com vocês aqui o adiós mais uma vez certo pessoal seguinte é o vídeo feito pedidos né vamos agradecendo rapidinho e o pessoal do youtube do facebook é da torreter pelo apoio aos nossos vídeos beleza pessoal aproveita curte comenta espalha notícia boa no mundo gamer se puder se inscreve no canal e pessoal para dar uma força para nós a gente está precisando aí pessoal então vamos trabalhar é o seguinte ó como você pode ver aqui na tela nintendo ii beleza nintendo ii é cabo av rca mais tv led 32 polegadas eu acho né é porque que a gente fez esse vídeo e pessoal tem gente nova comprando nintendo ii o pessoal ainda não sabe muita coisa então como a gente é referência no youtube aí o pessoal vai pedir ajuda pra gente certo então pedirem ó é comenta aí eu soube o cabo rca para o nintendo ii pessoal o cabo rca o primeiro cabo que vem no nintendo ii né assim ó se você não liga muito pra isso também não liga tanto faz pega vai jogar de boa certo então assim ó tem jogo que não muda nada com cabo rca nem com vídeo componente nem com o dmi o jogo é jogo certo mas tem jogo que muda e muda e muda muito beleza então seguinte ó eu vou só mostrar aqui tranquilo então vamos lá ó aí o seguinte deixa eu sair daqui como é que sai daqui ah pera lá pera lá é aqui e daí aonde que é esse negócio aqui é aqui deixa eu ver se eu me acertei 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 sem querer pessoal então assim ó o o cabo rca ele vai te dar uma resolução aí pra né para quem ainda não sabe 480 e no nintendo ii beleza cara dá pra jogar 98 por cento dos jogos entendeu não liga muito pra isso não então dá pra se divertir certo aqui essa tv tá ligada no com o cabo rca certo é só o seguinte não é de me play tá é só uma conversa aqui entre eu e o pessoal aí do youtube e do facebook e do twitter que comprou o nintendo ii beleza então assim pessoal o cabo vídeo componente ele vai te dar uma qualidade boa porque o nintendo ii é uma máquina boa certo apesar de seja até alguns anos de vida mas é uma máquina boa beleza beleza tem muitos jogos bons por nintendo ii que foi muito bem programado então o cabo a rca não atrapalha beleza agora vamos lá tem jogo que o cabo vai ficar que o cabo não tem jogo que quando você tiver usando o cabo a rca ele vai ficar serrilhado se você não tem problema com isso tudo bem vai se divertir mas se você tiver ele começa a incomodar nessa tv até que não porque ela tem o recurso de game né mas tem tv aí que fica bem ruim né daí o cabo não é interessante tem jogo que não fica serrilhado mas fica borrado né então aí se você tiver que ler texto pequeno alguma coisa se atrapalha certo então é isso que a gente tinha que falar né e aí é aí é quando a gente troca de cabo eu vou mostrar um joguinho aqui ó vocês vão ver que não muda nada até porque no youtube esse vídeo vai mudar a qualidade dele né então ó é o kirby eu adoro esse joguinho aí esse jogo esse joguinho aí ó tanto faz se é cabo rca se é vídeo componente se é hdminho o jogo é bonito de qualquer jeito claro que que um cabo de mais qualidade ele fica bem melhor né né fica bem melhor aí pessoal seguinte ó só pra mostrar né só pra mostrar aí depois eu troco de cabo eu troco de cabo beleza aqui né aí tem que segurar desse jeitinho aí ó tranquilo eu não vou criar nada porque toda hora eu apago aqui tá é aqui olha que legal esse jogo muito lúdico bem bacaninha ó foi um dos primeiros jogos originais que eu comprei pro nintendo ri depois eu vendi e baixei a iso no hd né ó então pessoal esse jogo aqui ó não importa o cabo né então se você tem esse jogo pra você jogar você gosta de coisa lúdica isso a criançada aí né até os adultos perfeito só que esse jogo se você trocar por um cabo melhor ele fica mais bonito ainda certo então ó é o pessoal que comprou nintendo ri aí né e é novo né não tá sabendo aí direito ah tem tanto cabo é vc a videocomponente hdmi então a gente tá fazendo esses vídeos aí tá pessoal ó é alguns jogos são bonitos mas você não consegue pular a intro né aí já era né ó então esse bonequinho aí ó de linha certo agora sim ó enquanto enquanto ele faz toda a conversa aí né seguinte pessoal quanto mais complexo o jogo aí sim daí o cabo vai ver se ela te atrapalha tá ó aí vamos dar um ok aqui aí aí é o seguinte ó só pra vocês verem aí ó tá vamos lá vamos lá vamos lá certo aí você entra ali no castelinho né senta pra cima senta pra cima beleza só pra vocês verem tá pessoal então é o seguinte ó na verdade a gente tá falando do cabo ó ó ó ó aqui ó ó pronta lá ó Pessoal, então Pronto Aí, ó Só pra vocês verem aí, né Então, assim, ó O jogo, nesse caso Ele não muda, tá, pessoal Porque o jogo é muito bem feitinho E ele tanto faz Qualquer cabo, tá Então, essa dúvida Esse vídeo foi pra esclarecer Então, vamos lá Os termos técnicos, tá, pessoal O termo técnico aí É... O cabo AVRCA no Nintendo Wii Você vai ter uma resolução de 480i Só Beleza? Só É... Alguns jogos vão ficar quadriculados Por causa da resolução E alguns jogos vão ficar embaçados Quais são? Não sei Você vai ter que ter o jogo aí E vai testar TV de tubo não tem isso, né Porque a TV de tubo é diferente O esqueminha dela O problema é aqui, ó Na TV de LED, tá, pessoal Na TV de LED é complicado Essa aqui Ela tem uma configuração de game nela Então, eu também não tenho problema com isso Mas tem TV que não tem E outra coisa Quanto maior a TV, né Mais você percebe Essa é 30... Acho que 32, 33 polegadas Não sei Mas se você colocar isso Que comprou o Nintendo Wii E tá pedindo ajuda no nosso canal No canal do Manu Games Ah, mas eu sou obrigado a trocar de cabo Não Você não é, cara Fica aí Vai se divertir, beleza? Então é só pra isso daí Certo, pessoal? Agora, se você pegar lá um jogo como Resident Evil, né É... Pandora Star É... É... Mario Galaxy Esses jogos são refinados, né Aí eu recomendo que você Tenha um cabo Pelo menos um cabo videocomponente Ou HDMI Beleza? Pessoal, então é só É isso daí Era só pra falar sobre isso daí Tranquilo? Então vale a pena você ter lá a VRCA por enquanto Acabou de comprar o Nintendo Wii Vai ser divertido Depois se troca de cabo, beleza? Então é isso Eu quero agradecer Esse vídeo foi feito a pedidos, né Eu quero agradecer o pessoal do YouTube Do Facebook E da Torreter Pelo apoio aos nossos vídeos aí Beleza, pessoal? Ó, não se esquece, né Comenta, compartilha É... Se inscreve no canal aí Dá uma força pra gente Que a gente precisa, beleza? Eu vou jogar agora, né Agora eu vou jogar, né E... Eu vou ficar por aqui Fica com Deus Um abraço É nóis, Manolada Uhul 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 Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço